Música Sou o Tavio Jr, autor do Garoto da Camisa Vermelha Esse livro que eu vou ler agora pra vocês Música Naquela noite, o céu estava avermelhado A melodia do grilo foi substituída por uma canção feita de tiros Música Milhares de meninas e meninas foram dormir escutando essa canção Juninho preferiu ouvir uma história Queria mudar a sua história E o Garoto da Camisa Vermelha sonhou Primeiro, acordado Quando despertou, a mãe estava cinza O sol tinha sumido As pipas também Ou será que se esconderam? Música Naquela estranha manhã, um garoto de camisa vermelha chamava a atenção das outras crianças Seu olhar tinha um brilho especial Parecia uma bola de gude novinha em folha O garoto da camisa vermelha morava em uma casa amarela Bem no alto da favela Caminhava por ruas imaginárias Pois a rua de verdade era feita de ilusão Música Naquela manhã cinzenta, vermelha e amarela O menino caminhou nas nuvens Logo avistou uma porta A porta do lixão A porta da diversão A porta da esperança O campinho O garoto O caminho No meio do lixo encontrou uma caixa No meio da caixa Encontrou o seu mundo O mundo cabe dentro de uma caixa? O mundo cabe dentro de um livro Chuva, leitura, bolinho de chuva Bem de tardinha A favela foi tomada por um grande arco-íris Já era noite E o menino nem se deu conta Estava em outro planeta O garoto da camisa vermelha dormiu Desta vez Ouvindo uma nova melodia Tchau 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 Tchau